Bom, vamos lá, um vídeo diferente aqui no canal dessa vez, agora eu vou falar aqui do álbum virtual da Copa do Mundo, o álbum da Copa que já foi lançado, a versão física, também temos a versão virtual aqui, você pode tanto baixar o aplicativo aqui do álbum do seu celular, ou quanto jogar no site da FIFA, aqui no site da Panini, então é uma alternativa aqui para quem quer brincar de colecionar figurinhas também, e sem ter que gastar, porque os pacotinhos estão bem caros, bem polêmicos, 4 reais um pacotinho de 5 figurinhas, então não é todo mundo que vai conseguir colecionar as figurinhas do álbum da Copa. Então o álbum aqui é bem simples de jogar, você ganha alguns pacotes de graça, diariamente, e outros pacotes você consegue ganhando, escaneando algumas embalagens de Coca-Cola e também das figurinhas reais. Eu não sei se ainda, a gente já encontra, né, esses refrigerantes com os códigos para escanear, pode ser que demora um pouco, né, então você entra no álbum aqui, você faz o registro, né, registro a sua conta, você vai ganhar aqui 4 pacotes de figurinhas extras aqui, e aí você só clica nele aqui para abrir os pacotes, e já tive sorte, já peguei o Messi aqui nos primeiros pacotes, né, e as figurinhas repetidas você pode trocar também, você clica em trocar aqui e seleciona aqui para trocar qual figurinha você quer, né, qual figurinha você quer trocar e qual figurinha você tem interesse. Depois você pode clicar no álbum aqui e começar a colar as figurinhas aqui, basta clicar aqui e ir trocando as páginas e colando as figurinhas, tem umas figurinhas especiais também, douradas, que você consegue completando, né, alguns pré-requisitos, como, por exemplo, completar uma página inteira de um time, coletar todos os logos, os países e assim por diante. Tem algumas missões aqui também, tem algumas missões aqui também, tem algumas missões aqui também, você tem que coletar os logos dos países também, então, várias maneiras aqui de conseguir os pacotes de figurinha e nem precisa gastar nada aqui nesse álbum virtual. Então, basicamente, é isso, esse álbum virtual, é bem divertido, bem fácil de utilizar. Caso você consiga completar também o álbum, você entra em sorteio, né, pra receber, né, um álbum especial em uma capa especial e também outras recompensas aqui, você pode ter só figurinha personalizada, é, mas é bem difícil ganhar no sorteio, porque é muita gente, né, só 500 prêmios, mas é outra coisa aí pra motivar a gente a jogar, né, completar esse, né, completar esse álbum da copa, então, até mais, comenta aí, se você tem interesse, estão colecionando tanto esse álbum virtual, como o álbum real, né, e em breve teremos a copa do mundo, né, e se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Fui.